Uma casa no bairro Aparecida, aqui em Uberlândia, foi invadida por um criminoso durante a madrugada. A Carolina Barros tem as informações pra gente, porque as vítimas estavam dormindo enquanto o bandido estava dentro do imóvel, Carol? Isso mesmo, Luciana. E ele ficou bastante tempo lá dentro, teve tempo pra revirar bastante coisa, viu? Mas olha só que susto dessa família ao acordar e dar falta, felizmente apenas, de um computador portátil. Esse flagrante aconteceu na madrugada de sábado no bairro Aparecida, aqui em Uberlândia. Esse homem que aparece nas imagens, ele escalou um poste pra entrar na residência da família que estava dormindo no momento desse furto. E ele consegue levar o notebook da filha do casal, que tinha vários documentos importantes, inclusive o TCC da faculdade dela. Esse furto aconteceu no Sobrado, que fica na esquina da rua Monte Alegre, com a avenida Afonso Pena. E como mostram as imagens, esse homem ficou lá dentro por 40 minutos, de 2 horas da manhã, até as 2h40. Quando a família acordou, até deu falta desse computador, viu? Mas não imaginava que teria sido vítima de um furto, até ser abordada por um vizinho, que perguntou se estava tudo bem. Porque viu pelas câmeras de segurança o momento em que um bandido invadiu o local, pulando pelo poste e também alcançando uma janela do Sobrado, que estava aberta. Foi então que a família identificou que teve mesmo o furto deste notebook. Ele utilizou o poste de iluminação pública, mas segundo a família, ao escalar a residência, ele estava sem sapatos, ele teria tirado os sapatos, porque ele deixou uma lembrancinha para a família. Viu uma unha quebrada. Ele que chegou a revirar carteiras, gavetas, enfim, chegando a revirar a casa em busca de algo de valor, não encontrou. Até porque ele estava já com o notebook, estava descalço, tendo que saltar para o lado de fora e acabou então com essa família nesse prejuízo. Luciana? Situação lastimável. Olha a audácia do criminoso. Trepa no poste, escala ali. Numa facilidade absurda, é isso que eu digo para vocês. O que me espanta é sempre a facilidade com que eles agem. Vai a gente tentar fazer isso aí? Não vai nunca conseguir, mas ele vai, escala o poste de energia, invade o imóvel e é gatuno, gatuno mesmo, rato. Agiu ali na maior tranquilidade, num silêncio absoluto, ninguém da casa acordou, ninguém estranhou a movimentação. Então é mão leve, ele agiu muito delicadamente para evitar que esses moradores acordassem. Até porque se eles acordassem, talvez o pau fosse cantar e o negócio ia ser mais difícil.